Uma das verdades abrangentes da restauração é que Deus vive e habita nos céus, que Ele é um homem exaltado, com um corpo de carne e ossos, que ontem, hoje e sempre é o mesmo Deus imutável, a fonte de toda virtude e verdade. Adão e Eva foram seus primeiros filhos mortais nesta terra. Sobre isso Ele disse, E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem. Na imagem do meu unigênito, criei o homem e mulher, criei-os. Essa verdade eleva a família humana. O homem e a mulher são criações maravilhosas, dotadas de atributos divinos. Na criação, Deus colocou em Adão e Eva a capacidade sublime de gerar filhos à sua semelhança. Somos todos, portanto, sua imagem. Enfrentamos, todavia, sérias fragilidades e riscos na vida mortal. Doença, velhice e morte, impossíveis de escapar. Dificuldades e mágoas são parte da jornada da vida. Inclinações pessoais, apetites e paixões lutam para encontrar satisfação. Por todas essas razões e outras, precisamos da ajuda do Pai Celestial. Uma importante fonte dessa ajuda vem do serviço que o homem presta ao próximo. O mandamento é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Por sermos todos irmãos e irmãs, somos o próximo uns dos outros, embora às vezes separados pela distância, cultura, religião ou raça. Disse o profeta Joseph Smith, O homem cujo coração está cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar somente sua família, mas estende as mãos para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a raça humana. O Senhor estabelece o exemplo, pois Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembram-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus. Prover para os outros a maneira do Senhor significa lutar para cuidarmos de nós mesmos e nos sacrificarmos para ajudar os necessitados. Os pobres trabalham pelo que recebem e procuram melhorar também os demais. Esse padrão está conosco desde o princípio. O plano de bem-estar da igreja engloba esse padrão divino, e os membros fiéis da igreja o seguem. Suas ofertas oferecem socorro à viúva, ajuda ao órfão e refúgio ao que sofre. Há alguns anos, um alto representante do governo chinês visitou Sao Lake City, visitou vários locais e fez um discurso na Universidade Brigham Young. Ao conhecer o programa de bem-estar da igreja, disse, Se todos amássemos uns aos outros dessa forma, o mundo seria um lugar mais pacífico. O jejum e a doação da oferta equivalente às refeições não ingeridas para ajudar o próximo, chamaram sua atenção. Ao termo de sua visita à Praça de Bem-estar, ele entregou ao gerente esse pequeno envelope vermelho, um bolso vermelho. Na China, o bolso vermelho é dado como gesto de amor, bênção e votos de boa sorte. A quantia não é grande, disse o visitante, mas representa o dinheiro que economizei por deixar de tomar o desjejum por dois dias. Eu gostaria de dar a minha oferta de jejum ao programa de bem-estar da igreja. O plano de bem-estar da igreja é inspirado por Deus. Seus princípios são essenciais à salvação do homem. É um estandarte de serviço, um testemunho ao mundo de que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada. Ele é a ajuda dos céus de maneira prática. O presidente Thomas S. Monson disse, Os princípios de bem-estar não mudam. Eles não mudarão. São verdades reveladas. Outra maneira essencial de recebermos a ajuda de Deus é por meio da oração. Foi-nos ordenados a orar a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. O Pai Celestial responde a todas as orações sinceras. Como o profeta do Senhor, o presidente Monson aconselha, Às vezes, parece que não há luz no fim do túnel, que não haverá amanhecer depois das trevas da noite. Sentimos-nos abandonados, desanimados, solitários. Se você se encontra nessa situação, rogo-lhe que se volte a nosso Pai Celestial com fé. Ele o erguerá e o guiará. Nem sempre Ele o livrará de suas aflições, mas Ele o consolará e o conduzirá com amor através de quaisquer tempestades que você enfrentar. Em face de certas necessidades, voltamos-nos a uma forma de oração disponível apenas sob as mãos daqueles autorizados a ministrar em nome de Deus. Jesus Cristo saiu, curando os enfermos, levantando os mortos e erguendo as almas desesperadas. Com a restauração do Evangelho, vieram o poder do sacerdócio e a autoridade para continuar essa faceta da obra de Deus. Quando alguém estiver doente ou profundamente perturbado, chame os éldores da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Os éldores fiéis são comissionados a fazer o que o Senhor faria se estivesse presente. Se tivessem sido mantidos registros das orações respondidas, o mundo não seria capaz de conter tantos volumes. Do Elder Glenn L. Rudd, a Autoridade Geral emérita e amado companheiro, vem este valioso testemunho. Recebi um telefonema me informando que uma parenta, uma jovem de 12 anos chamada Janice, estava no hospital com ferimentos muito graves. A mãe dela queria que ela recebesse uma bênção do sacerdócio. Elder Kelly e eu fomos ao hospital. Lá fomos informados dos detalhes do acidente. Janice tinha sido atropelada por um ônibus. Os pneus duplos da traseira tinham passado sobre a cabeça e o corpo dela. Elder Kelly e eu entramos no quarto onde Janice estava. Sua bacia estava quebrada, o ombro seriamente ferido, havia fraturas múltiplas, e a cabeça tinha contusões impossíveis de curar. Mesmo assim, nosso sentimento era de que deveríamos administrar a ela e dar-lhe uma bênção. Um dia, com óleo, Elder Kelly selou a unção. De maneira corajosa e resoluta, ele a abençoou para que ficasse boa e curada, a fim de viver uma vida normal. Ele a abençoou para que se recuperasse sem quaisquer resquícios de suas múltiplas lesões. Foi uma bênção grandiosa e um momento verdadeiramente magnífico. Janice não moveu um músculo por mais de um mês, mas nunca perdemos a fé. Havia sido pronunciada uma bênção para que ela ficasse boa e que não tivesse sequelas. Muitos anos se passaram desde aquela visita ao hospital. Conversei com Janice recentemente. Ela agora tem 70 anos de idade, tem três filhos e onze netos. Até hoje, ela nunca sentiu um único efeito negativo do acidente. A cura dela foi apenas uma das muitas desse tipo, mas nenhum é maior testemunha de como o Pai Celestial ajuda seus filhos por meio da oração do que aquela que ocorreu em um quarto de hospital com a jovem Janice de 12 anos e dois humildes servos de Deus há uns 58 anos atrás. A ajuda máxima do Pai Celestial vem por meio do seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É com grande reverência e respeito que preço o meu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ao fazê-lo, lembro-me de quão cuidadosos devemos ser ao usar seu nome. Apesar de sua influência, seus ensinamentos e sua salvação nos aproximar dele, seria conveniente que não falássemos dele como se ele fosse nosso vizinho do lado. Ele é o primogênito entre os filhos espirituais do Pai. Ele fez tudo o que lhe foi ordenado fazer. Assim, todas as coisas prestam-lhe reverência e testificam dele. Ele disse aos profetas antigos o que escrever, e ele cumpritou cada palavra deles. Gerado por Deus, nasceu da Virgem Maria, venceu a morte, expiou pelos pecados do mundo, e trouxe salvação tanto para os vivos quanto para os mortos. Como nosso Senhor ressuscitado, comeu peixe e um favo de mel com os apóstolos, e convidou as multidões de ambos os hemisférios para palpar as feridas em suas mãos, seus pés e seu lado, para que todos soubessem que Ele é o Deus Israel. Ele é o Cristo vivo. A todos, Ele declara, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele é nosso legislador e juiz, nosso Redentor do mundo. Na sua segunda vinda, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Disso presto testemunho. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.